É o DJ Filiquinho, DJ Grilhinho Nós que tá pirando, se me compreendo Tá goiando de que, ô galera? Aqui, quem sabe é nóis? Tem que respeitar Aí, mané, aqui é nóis Aqui, Filiquinho DJ, é nóis, seu cozer Só você pode misar, só você pode misar Esse seu corpinho de ouro, só você pode misar Só você pode misar, só você pode misar Esse seu corpinho de ouro Aí, novinho, é o DJ Filiquinho É esse, é o DJ Grilhinho Só você pode misar, só você pode misar Só você pode misar, esse seu corpinho de ouro Só você pode misar, só você pode misar Pânico, estúdio, é só qualidade É esse seu corpinho de ouro, é o DJ Filiquinho Eu já venho há muito tempo, procurando esse tesouro Eu já venho há muito tempo, procurando esse tesouro Esse é o DJ Grilhinho Só você pode misar, só você pode misar, só você pode misar Esse seu corpinho de ouro, só você pode misar, só você pode misar Só você pode misar, só você pode misar, só você pode misar Só você pode misar, esse seu corpinho de ouro Só você pode misar, só você pode misar, só você pode misar É o DJ Filiquinho, esse é o DJ Grilhinho Pânico, estúdio, é só qualidade É o DJ Grilhinho